E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomer aqui no canal 3Luz hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. E tu que já nos acompanha, muito obrigado por estar de volta. Se inscreve, deixa o like que é bem importante. E galera, hoje eu vou falar aqui, ó, Lux Nova, mais um jogo da linha micro da Paper que fecha mais uma coleção, mais um trio da coleção, né, de jogos micros da Paper. E esse aqui mais, obviamente, do Kinesia, que é o autor de todos eles. Joguinho de baixar carta, criar padrões, tentar não deixar muita pontuação pro adversário ali, já regra simples, dá pra jogar solo, dá pra jogar até 4 jogadores. É aquele jogo como os outros, que regra simples, divertido, vai pra mesa super rápido. E hoje eu vou mostrar a regra pra vocês. Quer saber como é que é? Pra conhecer ele antes de comprar? Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Lux Nova. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra regra do Lux Nova, mais um da linha micro da Paper, né, do Kinesia aqui. Então, joguinho simples, fácil, seguinte. Setup, embaralha as cartas e abre uma no centro da mesa, e aí cada jogador pega uma carta pra sua mão. Eu vou simular só um jogador aqui, que não vai mudar muito. E a gente precisa de um bloquinho aqui pra anotar a pontuação. Botei aqui eu e o Reis, fazer de conta que a gente vai jogar um joguinho. E o objetivo do jogo é o seguinte, na sua vez, o que o jogador vai fazer? Ele vai pegar a carta e vai baixar ela, conectando ela com a outra carta. A carta, ela tem arestas, seis aqui, ó. É duas nessa parte mais comprida da carta e uma aqui. Tu tem que conectar a aresta inteira, ó. Tu tem que conectar assim ou assim. Tu não pode conectar meio a meio, por exemplo. Isso aqui não é permitido. Então, por exemplo, tu poderia conectar assim, ou tu poderia conectar assim. Como tu achar melhor a carta? Então, vamos dizer que tu conecta ela assim. E aí, tu vai olhar a carta que tu conectou, tu vai fazer a tua pontuação. Como é que funciona a pontuação? Tu vai fazer o seguinte, eu conectei o vermelho com o vermelho aqui, né? Então, o vermelho, tu vai fazer o seguinte, vai contar quantas cartas, quantas áreas dessas corzinhas tem nessa área que tu conectou, menos a que tu conectou. Então, no caso, seriam duas, né? A minha e mais essa aqui. Então, eu faria um ponto. Então, tu vai lá e anota, ó. Fiz um ponto na primeira jogada. Por exemplo, vamos dizer aqui, por exemplo, que o reis agora, ele vem e larga essa carta aqui assim, ó. E olha só, agora ele conectou a área vermelha. Um, dois, três. Menos a que ele jogou. Então, ele vai lá e faz dois pontos. Bom, depois que tu baixou, né? Obviamente, tu vai repor a tua mão, tu vai ter sempre uma carta no início do teu turno. Mas tu pode pontuar mais de uma área por vez. Por exemplo, se eu viesse aqui e botasse essa daqui, ó. Essa área vermelha tem um, dois, três, quatro. Eu ia fazer três pontos. E aqui teria mais dois. Eu faço um ponto, né? Então, um, dois, três pontos. Mais um, quatro. Então, eu já faria quatro pontos. E o jogo vai indo assim, pessoal. Até o quê? Até acabar as cartas. Acabou as cartas, né? Na última rodada, tu não vai poder repor, né? Acabou a carta. Tu para de jogar. E aí, a gente soma a pontuação. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se tiver empate, a gente vai ver quem fez a maior pontuação em uma única jogada de forma individual. Vai vendo, comparando até acontecer isso para ver quem é o vencedor. Se não tiver como, bom. Aí, divide a vitória mesmo. O jogo ainda vem com uma variante avançada, que é o seguinte. Tu vem e compra duas cartas do início. Então, tu vai usar uma e ficar com a outra na mão. E quando tu repor a tua mão, tu vai ficar com duas ao invés de apenas uma. Então, tu tem mais opções de jogada. Deixa um pouquinho mais estratégico o jogo. Achei bacana essa variante dele. E também o jogo pode jogar do modo solitário. O que ele indica? Joga, anota teus pontos e vai tentando sempre bater a tua pontuação em novas partidas. Então, tá aí, pessoal. Lux Nova. Joguinho simples, divertido para jogar. Dá para jogar até solo esse aí. Espero ter gostado. E até o próximo vídeo. Aquele abraço. Joguinho simples, divertido para jogar. 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 Obrigado.